olha os caminhões já estão ali olha papai noel papai noel eu fui bonzinho feliz natal papai noel aqui a caravana coca-cola que fofura olha o bebezinho ai quero subir ali ai meus amigas rei dos meus amigos viadinhos gente é tipo um carnaval de salvador um monte de tria elétrica um atrás do outro aqui tudo iluminado uma coisa rica olha aqui olha que uma ponte olha que lindo olha que lindo olha que lindo olha que lindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL